O Senhor Mário está ligado e passo-lhe a palavra. Quero agradecer muito ao Sérgio e ao Museu, portanto, o convite que me foi feito para devolver hoje provocar com esta conversa. É uma conversa que responde à provocação que para mim é a própria exposição, não eu tenderei a explicar isso no que vou dizer, que provocou em mim formas de pensar sobre o cinema e a arte em geral, é que eu procurei dar resposta neste texto que vos vou ler, que no fundo é um pretexto, é um pretexto para mostrar algumas coisas que eu tenho vontade de ver convosco e eventualmente falar sobre elas no final. Portanto, o que eu vou dizer é assumido como uma provocação para uma conversa, que para mim é a substância mesmo deste evento, digamos, não é? Portanto, eu vou ler porque senão vou-me perder, mas eu espero-me não estar muito bem disposto durante a leitura, tenho tendência a perder-me muito nos apartes, não é? Portanto, isso vai tornar difícil depois respeitar o tempo, não é? Portanto, é uma cena que se passa num domingo quente de junho, há mais de 40 anos. O cenário é uma das grandes salas do Rijksmuseum em Amsterdão, à minha frente e em frente a um quadro, há uma longa linha de turistas que seguem as explicações do guia. Sentado ao fundo da sala, espero que o grupo se desloque e saia da frente, desobstruindo a vista. Subitamente, uma das turistas cai no chão desamparada. Lembro o corpo da mulher a bater-se na vertical, como se fosse um boneco cheio de ar que se esvazia. Em grande comissão, os companheiros precipitam sobre ela, descobrindo então nesse movimento e num relance, o quadro que estavam a tapar. E o quadro era este que estão a ver. É grande e super conhecida a tela de Rembrandt, e provavelmente passada à posteridade como A Ronda da Noite, ou que consta por um batismo feito no século XVIII pelo pintor Joshua Reynolds, mas cujo ver o artículo parece-se decidido ao tempo, no 1642, foi o ano em que Rembrandt o terminou, a companhia do capitão Franz Bannenkoop e do tenente Willem van Rothenburg, a paparazes para avançar. Contra todas as expositivas, afinal de contas, vamos ao museu esperando ver ou rever os quadros que se devemos lá estarem, a pintura acontecerá à minha frente, como a poesia aconteceu ao Fernando Pessoa, ou acontecia ao Fernando Pessoa. E da forma mais surpreendente, arbatadora, através de uma fissura, acidentalmente aberta, num muro ocasional de pessoas. E desse momento recordo, sobretudo, não tanto o grande quadro, nos seus quase 15 metros quadrados, mas os rajos de luz que o atravessam, principalmente depois das infinitas camadas de verniz, dos infindáveis historiadores ao longo dos cercos, tendo o recurso e da luz que o quadro sempre teve e que assim ficou encoberto, passando, como se sabe, de uma patrulha de dia, uma cena noturna, que acredita se Rembrandt não terá neste caso pintado. Hoje, como se sabe, mas está bastante melhor, aliás, é a imagem que tem, é uma imagem já do último restauro, que o quadro, desculpe, o quadro beneficiou, digamos. Como quase toda a gente presume, fui tendo ao longo da vida epifanias destas pictóricas e luminescentes, não muitas, é certo, mas algumas, e vou recordar aqui algumas delas. Por exemplo, nos hitam a entardecer às células do Convento de São Marco, já com o museu fechado, e o esplendor eterno dos frescos de São Angélico, mais luminosos, na verdade, do que o exterior já de Puscoás. O jardim do Rio Anji, em Kyoto, também é um entardecer, de que recordo não tanto as rochas e a área penteada, mas o belíssimo muro rocha-mariano, com o seu ocre de 500 anos, a absorver e a converter em cor toda a luz que ali havia. A Capela Médicis, na Igreja de São Lourenço, obra do tal Miguel Ângelo, Túmulo dos Túmulos, onde pude estar o raiar do dia, nesse espaço ideal, vazio durante mais de uma hora. O plano alto abrasador, e de luz tão particular e sempre constante, de Monument Valley, no norte do Arizona, onde John Ford filmou 10 westerns entre 39 e 64. E, finalmente, porque aqui estamos a falar de luz, a obra de James Terrell, cuja retrospectiva ontológica pude ver no LACMA de Los Angeles, em 2013, e onde então tive mesmo a sorte de ser um dos raros a poder fazer a experiência de Light Rainfall, é uma exclusiva máquina de percepções psicodélicas que Terrell conseguiu e construiu, expressamente para essa exposição. Eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo dessa peça. Isto é a instalação, isto é o que sempre fazer. É a intenção, multidimensional poder de luz e a complexa instrução de o olho humano. O trabalho Light Rainfall é de uma typologia chamada Perceptual Cells. Perceptual Cells são, essencialmente, trabalhos em que um público entrou para ter uma experiência perceptual. E em cada um desses, há um lugar sincronizado, cultivado, construído, que ressemble a uma atividade social. Em caso de light rainfall, há uma relação entre este vídeo e ir para o médico, e ir para o médico para ter um MRI. A viewer é convida para ascend-se à a ponta da palma, e se senta em um espécie de espaço, em que ele ou se experimenta por um ótimo dia de um espécie de luz. Quando eu digo um programa, não é uma delação de laser ou imagens que aparecem no espécie de luz, O que é, é uma série de luzes de luzes, estrobes. Há um subwoofer, há headphones, há vibras que traduzem a sound que são conectados à frequência das luzes. Então, isso se torna um tipo de corpo, uma experiência imersiva, que, quando uma pessoa começa a liberar suas expectativas ou suas expectativas, diferentes imagens, diferentes cores, diferentes sensações, diferentes coisas sensorial. Vou fazer uma conversa de uma hora só sobre isto, sobre este perceptual céu. E, particularmente, só o protocolo, que era preciso seguir para entrar nesta experiência. É preciso falar sobre isto depois, no fim. Sei que trouxe este pequeno museu imaginário é porque me parece que ele teria muito a ver com a forma como visitei e revisitei esta matéria nominal, que, para mim, foi experimentada como um convite a pensar estas minhas imagens, ou a recordação delas, desde logo de certo porque o seu foco principal foi pensado em torno da luz ou da luminolidade, e não em função das espécies individuais que entregam a exposição. Quer dizer, é o conceito que comanda aqui a narrativa, e não ao contrário, como, infelizmente, é muito hábito. E, basicamente, o que fiz aqui foi seguir este caminho e saber até onde aquilo se poderia estender na minha própria experiência, com as minhas próprias imagens. Tem, por razão, o Sérgio Má, quando escreve na abertura do texto do interatório da exposição, que será colocado no catálogo, e que eu vou citar. Conceber uma exposição implica eleger uma direção, traçar fluidas orgânica, que perligie como as obras podem coexistir e interpotenciar-se em certas condições espaciais e arquitetónicas, sem estarem submetidas a uma narrativa fechada e, muito menos, com a ilustração de um esquema historiográfico. A matéria nominal propõe um percurso que cruza tempo de teologias, um movimento transversal por um conjunto de obras dispostas a propiciar relações sugestivas e sensíveis entre diferentes posturas, meios e formas de convocar a luz nos imaginários da arte atual. Recordo aqui alguns lugares atmosferos da exposição, espécies de estações ou capelas luminescentes, é a forma como eu as experimentei, como, por exemplo, a peça do Francisco Tropa, Murmurso, que, como sabem, está num espaço próprio na exposição, nesta espécie de capelas luminescentes, que são muito interessantes. os celários de cavalete do Ângelo de Sousa, as peças de João Marinho de Gusmão e Pedro Paiva, também nesta espécie de capela, o rosebud de João Ançamento, e ainda um lugar, lugares mais abertos, que se produzem, entre vários outros, no propósito da exposição, como, por exemplo, aqui, com o Jorge Molder, o Alexandre Estrela e o João Paulo Feliciano, ou o belíssimo e referencial Soror Solomé de Jorge Pinheiro, sobre o qual ainda falarei brevemente mais tarde. Data-se, portanto, de uma exposição que é preciso aprender a ver e que nos pode até ensinar a ver, e que, sobretudo, é preciso rever para captar estes gigantes conjuntos que tanto a fazem assemelhar-se a esta configuração de museu imaginário pessoal de que os procurei mostrar numa secção relevante do meu caso, e acho que, eventualmente, o Sérgio pode ser interpelado no final sobre esta ideia de museu imaginário. E é exatamente neste ponto que, enquanto pessoa do cinema, me senti, diretamente, interpelado pela exposição. E, nesse aspecto, não tanto como agente do cinema, quer dizer, como alguém que trabalha, ou faz, ou pretende fazer cinema, mas, simplesmente, como um velho espectador, ou, para usar a expressão do João e Jaffer, como homem vulgar do cinema, esse homem do Nicolódion, ou do cinema de autógrafo, de que hoje somos todos os isleiros. Alguma coisa de infantil houve, então, de um infantil benjaminiano, e eu não vou agora, aqui, discorrer sobre isto, mas, quem conheça os estérgios do Benjamin sobre a infância, não é? Sabe o que é que eu estou a dizer. num modo como a exposição me caberia por convocar, aproximando-me o nome da experiência de um filme, que é aquela para a qual eu estou treinado, e à qual sou imediatamente sensível, quer dizer, procurar o filme disto. É, por exemplo, estar aqui e imaginar qual é o filme que aqui está, porque o filme dá duas coisas, não é? E o cinema o que faz é extrair o filme que já lá está. Mas a experiência original da matéria luminal do próprio cinema, como criador de configurações ecrânicas e luminescentes, do cinema como screening e não como filmmaking, que são ocorrências essenciais de luz e sombra, e no fundamental, a bem dizer, não muito mais do que isso. Voltemos então por isso mesmo, onde começámos, isto é, ao famoso quadro do Rembrandt, do Horáctio Museum, porque essa lembrança tem, de facto, uma história. O que nos pode levar aqui a um certo químico. É que, por um momento de acaso, ou talvez não, todo esse episódio acontece quase ao mesmo tempo que João Lugotard estreava Passe 1, decisivo filme sobre muita coisa, mas muito especialmente sobre as relações entre a luz da pintura e a luz do cinema, com o Sinastro Plague Jersey, personagem principal deste filme, procurando recriar uma série de tablo vivant, e isto tem muito que se lhe diga, e eu não vou agora dizer o que há para dizer sobre isso, enfim, mas a ideia do tablo vivant e de o reproduzir num filme é muito perversa, não é? Portanto, porque o tablo não está parado e é constituído por pessoas e não por figuras, reproduzindo grandes quadros na história da arte. Além de Rembrandt, também ao Greco, Goia, Delacroix, Angre, Vatu, e a luz deles, que acabará por ser o drama do filme. Vou-vos supor então que percámos um bocadinho de tempo a ver dois excertos do Passe 1. O que é que é que essa história ? Não é um mensagem, mas algo imaginado, que não é a verdade verdade, não é o contrário, mas que, em todos os casos, é separado do real exterior por as profundas calculadas de verdade. M. Bonnel, o que é essa história? É porque essa composição é pleina de truques, de espaços mal ocupados. Não examinam nem a construção, nem os planos. Faz como Rembrandt, olhe os seres humanos atentamente, longuamente, aos olhos e nos olhos. M. Bonnel, o que é essa história, M. Pucard? Não há história, tudo é claramente, de esquerda à esquerda, um pouco de baixo em baixo, um pouco de baixo em baixo. Não era uma noite, mas uma noite de dia, apenas esta vez uma metade mundial, uw dont a esposa espera ser r Korean, ac��apá por um céu no marinho, olheira-se aquela semana agora assistente? Não era uma noite mais uma hora depois deá, nem Musk agora foil adotar por esse início. M. Bonnel Noir-Conbéco Andreas, A CIDADE NO BRASIL 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 PARA A CIDADE NO BRASIL Ora, com muito bem-se ver ao longo do filme, e bem ao contrário da pintura, cuja luz vem de dentro e nos atinge, a luz do cinema é posta de fora e há uma luz sobreposta à luz que existe ou até que não existe, o que faz justamente o grande enigma do quadro de Jorge Pinheiro. Há duas luzes, na verdade, há uma luz que indica uma luz que ela não é. E isso sempre foi, portanto, um grande combate do cinema, que põe a questão de saber também de que lado estamos nesse combate. O João Portelho revelava bem o propósito disso, da dicotomia entre quem trabalha a favor da luz e quem trabalha contra a luz. em geral, os atores de fotografia, em proveito dos seus efeitos sobre os objetos filmados, de recorte, de picturalismo, etc. A verdade é que toda esta guerra entre luz e cinema começou bem no início, com a construção, por exemplo, como vem do estúdio que Thomas Edison fez construir em West Orange, bem junto em New York, para a produção dos cerca de 1200 filmes que a Edison Manufacturing Company produziu entre 1913 e 1911. assim chamado, pelo seu interior e exterior serem negros, para evitar os acidentes soares e as correspondentes reflexões desordenadas, acidentais de luz, no objetivo, que é uma opção, não é uma opção, uma necessidade no cinema, mas está sempre a evitar que a luz entre no objetivo, é um tema muito interessante, esta ideia da guerra entre a luz e o cinema. O Black Maria, era assim que se chamava, era na verdade uma estranha construção abarracada, assente numa plataforma rotativa, como vêem em baixo, há uma espécie de carril, e com telhados basculantes, o que possibilitava aproveitar uma constante incidência da luz solar durante tanta parte do dia, não interrompendo as filmagens por ter mudado a posição do sol. O lento de movimento rotativo do Black Maria contariava o movimento de rotação da terra, permitindo assim uma constância luminosa entre o outro estúdio e a produção desse dia infinito, que é a panágio de qualquer estúdio de cinema. e cuja experiência, Paul Viril, descreveu um dia, numa curiosa entrevista à propósito de logística da percepção, na qual referia o modo como a neta julgava que havia vários sóis, tantos quantos via na janela dos diferentes quartos da casa, quando olhava para elas ao passar no corredor. No fundo, o cinema tem muito a ver com isto, não é? Quem faz a experiência no sentido de cinema, faz a experiência de um dia infinito. A luz é sempre a mesma, é a luz que lá está. E a seguir quero-vos mostrar um pequeno filme, típico da produção Edson Edson, de este filme, chamado Carmen Sita, filmado no Black Maria. Enquanto homem vulgar do cinema e no trajeto para o limpo cesto, que vos escrevi aqui pontificado pelo Simul Godard, matéria luminal tem para mim bastante que ver com o valor heurístico de pensar esta experiência da porção de luz como algo revelador de uma forma de ubris, tal como o gesto inaugural prometeu que roubo ao fogo a Zeus, eu tenho a impressão de ter, roubo ao fogo a Zeus para o doer aos humanos com as consequências tremendas que a mitologia nos descreveu, a caixa de Pandora, o castigo, a punição dos deuses, etc. A ubris de Jersey, ao querer roubar e imitar a luz da Rembrandt, da Lacroix à Goia, a ambição que abandona e a frente ao qual se revela impotente, é um perfeito equivalente da nossa ubris de inventar o cinema para capturar e reinventar a luz solar ou a luz natural e com que sacrifícios a prisão precedeu por qualquer cineasta, a continuidade da luz, o imitar a luz, o imitar a luz, pelo qual somos forçados a ver tantos maus e repetidos filmes e sobretudo o pior filme de todos, a televisão que estamos comandos. A patente do cinematógrafo foi registrada, como se sabe, por algum tempo, a 13 de fevereiro de 1995, no termo de uma obscura história de invenções abandonadas e bravês perdidas, designadamente por um tal León Guillaume Bully, potetivo inventor em 1993, de um cinematógrafo. 1995 seria, aliás, esse ano mágico que apaga o cinema como espetáculo público, assistiria à publicação em maio dos estudos sobre a historia de Breuer e Freud, documento essencial para a demonstração da cientificidade da psicanálise, e ao surgimento do Raio X por William Rotten, três ocasiões que dariam forma a uma extraordinária conjuntura, como eu queria o imaginário e a visualidade moderna e pós-moderna. Sublinhando precisamente a importância desta conjuntura, Akira Mizutalipit escreveu a propósito no seu belo Atomic Light, três numerologias do interior assombraram em 1995. A psicanálise, o Raio X e o cinema procuram expor, respectivamente, as profundezas da psique, do corpo e do movimento da vida. Estas três tecnologias introduziram novos significados da interioridade, que modificaram a forma como a interioridade passou a ser concebida, imaginada e vista. Trata-se, portanto, de um novo paradigma, nem que nenhum objetivo é fundamentalmente acionado por uma nova forma de conceber a substância e os resultados da luz, se quisermos, da luminosidade. Mas o que quero aqui sublinhar é que a luz deste cinema inventado por Lumière, que é um nome profético neste sentido, parece ser, na verdade, muito mais concordante com a luz das imagens que temos em matéria iluminal, e essa é uma das grandes virtudes da exposição, fazemos pensar ou repensar nisso, do que, paradoxalmente, com a esmagadora maioria das imagens e sons dos filmes de que são altomentário que hoje vemos nas salas de cinema, que tudo fazem para nos fazer esquecer a luz que têm, normalizando-a nos seus efeitos naturais. E será isso que explica, aliás, a furiosa reação das vanguardas dos anos 10 e 20 ao assistirem à rápida e inapelável colonização do cinema pelos mecanismos narrativos da ficção literária e dramatúrgica, em detrimento da experiência e da dramaturgia óptica, fantasmagórica e até háptica, que o cinema prometia ser no final do século XIX e nos primeiros anos do século XX. Isto é uma reação brutal do cinema de vanguarda dos anos 10 e 20, que não se conforma como é que o cinema, podendo ser uma coisa, foi capturado pelo século XIX, basicamente pela tradição romântica do século XIX, com histórias de faca e alguidar e coiforme. Para esclarecer isto mesmo, quero mostrar-vos em seguida um pequeno filme de 1902, realizado pelo grande cineasta Edwin Porter, cineasta de Edison Manufacturing Company, e responsável, portanto, das coisas boas que aconteceram nestes tempos de invenções formais dos primeiros filmes. O filme chama-se Uncle Josh at the Movie Picture Show, eles vão-me falar disso, estão em seguida. Obrigado. 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 Tchau. 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 a encenação da rola da noite, não é? Ou no início. Mas o filme começa basicamente com essa sequência do Rembrandt. Enfim, nem o cineasta é pintor nem o ecrã é uma tela. E é nem sentido, quase de crítica autocrítica, que será preciso entender o pequeno filme que o Godard fez ao mesmo tempo que o Passion. É um filme chamado do filme Passion onde é justamente questão desta desmaterialização das imagens no complexo câmera, ecrã, projetor e do que se pode fazer com isso? Vou vos então mostrar um pequeno enxerto, infelizmente não com muita qualidade. ou é que você está em frente de uma página, de uma página blanca, e... como se você estava em frente... mas não tem a mer. Não tem a mer, e... então você pode... e... você inventa as vagues, você inventa as vagues... você inventa uma vaga... é que um murmur, é... é... é uma vaga. é que uma ideia... é que uma vaga... é que uma vaga... é que há já movimento... é... é que uma ideia... é uma ideia... feminina... é que uma mulher em fleu... é... é que uma jovem... é que uma jovem... do que criança... é que aima de noite... é que aมา de A televisão, a televisão, não podemos... Eles nunca estão em frente ao escritório. Os que falam, os escritores, nunca estão em frente ao escritório. A imagem, ela é sempre atrás deles, nunca em frente. E o segurança e o segurança, A televisão, eles não estão em frente ao escritório. Eles não estão em frente ao escritório, eles não estão em frente ao escritório. A imagem, ela é atrás. Eles não podem ver, é a imagem. É a imagem, que eles veem. E é aqueles que manipulam as imagens, que eles veem. Os que manipulam as imagens, que eles pousam o escritório das atualidades ao cul. E é assim que eles se fazem encolher. Tem que se lembrar, que o cul, é ali. E que o sexo, é ali. O trabalho. É um trabalho de ver. De ver o passagem de o invisível ao visível. Bom, gostaria de terminar esta minha parte da conversa, referenciando três exemplos contemporâneos, entre muitos outros, entenda-se, de inconformismo atrístico perante esta rigidez do dispositivo clássico da exposição do cinema e da sua luz. O primeiro, é o conhecido trabalho de Douglas Gordon. E em particular, este, que eu vos quero mostrar, que é o 24-Hour-Psycho. E também aqui o ecrã é colocado a meio da sala. Portanto, podemos passar de um lado para o outro o ecrã. Que é uma questão essencial. Como vimos aqui, na pequena sequência do goberás, o estado do outro lado para o ecrã. Então, vamos lá. Amém. Amém. O essencial de este projeto, do Gordon, basicamente transformou Psycho a um filme de 24 horas. Portanto, há um ralenti enorme do filme, que abre para um tipo de experiência muito diferente da sala onde o filme é mostrado. Passa a ser tridimensional, na verdade. Também ao nível do tempo. Um segundo exemplo é a série Theaters, do Hiroshi Shujimoto, na qual o fotógrafo, utilizando uma cama de grande formato e nenhuma outra fonte de luz para além do filme projetado na sala, fotografa numa única imagem da sala de cinema e do ecrã, sendo o tempo de exposição da fotografia o tempo de projeção de um filme de logo de tragem projetado na mesma altura. Eu vou mostrar isto, o Carpent Center em Richmond, o Everett Theatre em Boston, United Artists Playhouse em Nova York, o Regency em São Francisco e o Senhora Amadão em Hollywood. Isto é muito engraçado porque o nome das imagens não é o nome dos filmes, mas o nome da sala onde os filmes foram projetados. O que temos assim nestas imagens é a condensão fotográfica de um filme inteiro, na luminosidade de um ecrã, onde as imagens estão lá todas. 180 mil fotográficas em média para um filme de duas horas, embora sejam para nós invisíveis. O António, por exemplo, tinha esta ideia de que nós contentamos com a imagem média. Na verdade, o negativo tem muito mais imagem do que aquela que nós arreglamos e positivamos. Como disse, quem sabe, a pós-produção no cinema e, particularmente, na película, é possível descobrir sempre mais coisas e mais coisas e mais coisas. Data-se, portanto, de uma outra presença em sessão do cinema, com potência, justamente, que é uma ideia que me interessa aqui, a ideia do cinema com potência. Que, justamente, eu acho que a exposição matéria-luminal acorda essa ideia da potência das imagens, não é? Ou melhor, da potência das imagens como forma de potência da luz. E, portanto, que se pode atualizar numa série de dispositivos depois. Realmente em pintura, não é? E, finalmente, o último grande projeto com o que gostava de nos deixar, é este. É o Fiverrón do Apichatpong de Veracacatu. A magnífica angelação performance do Apichatpong de Veracacatu, que ele mostrou pela primeira vez em 2015, mas que, a par com muitos outros sítios, foi também instalada em Lisboa, no Tec São Luís, logo em 2016. Compreencialmente, não existem disponíveis excertos de instalação. E apenas algumas imagens de que vos vou mostrar agora. Bom, esta imagem é importante porque ela mostra-vos positivo, não é? Que é a ideia de projetor estar à frente das pessoas, não é? Portanto, e as pessoas serem, na verdade, o ecrã das imagens, não é? Isto é outra coisa. Pronto, quem não teve a sorte de assistir à performance do São Luís, e o Apichatpong chama isto performance da projeção, e isso é uma coisa fantástica, não é? A ideia de que a projeção é um lado garantido. Toda a gente sabe o que é que vai acontecer numa sala de cimento. Portanto, tem um projetor por trás, como diz o Gaudan, não é? Um projetor por trás, joga aqui na frente. E, na verdade, basta alterar o paradigma, não é? Basta alterar os elementos do paradigma para que tudo se transforme, não é? E transforme de uma forma até imprevisível. O que o Apichatpong faz aqui é pegar na reminiscência do seu filme interior, que se chama Cemetery of Splendors, e instala um equivalente fenomenológico da subjetividade dos doentes febris desse filme. Na verdade, o Cemetery of Splendors, há um hospital onde há uma série de doentes com febre, não é? E, na verdade, o que a instalação faz é libertar os doentes do filme e ir à procura da construção fenomenológica, da experiência fenomenológica da febre, que só é possível de atualizar sob o modo de instalação performance. Portanto, aí, o que quer dizer é que o cinema continua fora do filme. E isso é que é, para mim, importante, não é? Esta ideia de que o cinema é uma outra coisa e, embora não se possa dizer que a exposição material-luminal são só do cinema, ela acorda essa ideia da potência, do gesto da arte como potência. Portanto, instala um equivalente fenomenológico da solidariedade dos doentes de febre este filme, materializando o que poderiam ser as suas visões, ou melhor, a ressonância das imagens dessas visões febris, na percepção dos pensadores. O resultado passa pela produção de um dispositivo, que obriga a uma inversão total do espaço a sala de cinema, como se vê aqui. Portanto, isto é, digamos, a instalação, não é do São Luís, mas a instalação... O que é que obriga esta instalação? Portanto, colocar o espectador no lugar do ecrã, face ao projeto todo. O espectador ocupando o palco e o ecrã, os espectadores são mesmo, na verdade, o ecrã por vezes as imagens formam, recebendo no corpo a luz de um potente projetor e as fortíssimas configurações visuais que à sua volta se formam. Classificado muitas vezes como um espetáculo de cinema expandido ou imersivo, termos que necessitariam ser muito melhor explicados, já que no âmbito desta conversa, o cinema, como o conhecemos habitualmente, quer dizer, o cinema da sala de cinema, da sala de cinema, da exploração comercial de cinema, é que é uma contração da potencialidade do que o cinema poderia ou deveria ser. O que viverou, me parece ser, é uma perfeita desconstrução do tal conformismo do dispositivo cinematográfico, clássico, sobre o qual temos falado, e que no fundo, desculpem lá, surge absolutamente em linha com o que o cinema começou por ser, uma experiência com todos os diferentes componentes desse dispositivo. público é campo projetor, o que é também concordante conforme com uma arte investida essa experiência, em nome de um espectador mais livre e menos sujeito à rigidez industrial no dispositivo estandardizado, cujo objetivo final é a produção e reprodução de uma humanidade igualmente padronizada e perfeitamente integrada no contexto das indústrias culturais, que Adorno e Orkheimer estão, principalmente, criticaram e com correções em 44. Portanto, o que nós, na verdade, nos espectadores de cinema fazemos, basicamente, é sermos mais espectadores de um produto desta indústria do que pelo cinema como ele foi imaginado e experimentado no princípio da sua própria história. Vou recitar agora um pequeno fragmento do texto do Adorno e do Orkheimer. A indústria cultural engana perpetuamente os seus consumidores a partir do que ela perpetuamente promete. Na verdade, esta promessa, com as suas múltiplas tramas e encenações baseiam no prazer, é infinitamente prolongada. É uma promessa tão ilusória como um espetáculo que lhe dá corpo e faz existir. Tudo o que a indústria cultural nos confirma é que a realidade nunca será efetivamente atingida e que o freguês, o consumidor, se deve contentar com a emenda que lhe põe no prato à frente. Diante do apetite estimulado por todos os nomes e imagens brilhantes do cinema, por exemplo, nada há mais do que uma tecnologia ou deprimente muito cotidiano do qual cada espectador pode vir a escapar, mas que é também, paradoxalmente, o lugar prazeroso do espetáculo a que ele próprio voluntariamente assiste. E juntaria-o, pagando até para se submeter ao sistema que regula a sua própria submissão. E isso, enfim, quem conhece a questão da crítica do Adorno e do Orkheimer, sabe muito bem qual é a dimensão deste nome, não é? Somos nós próprios a construir as nossas próprias amarras, não é? Como se sabe, nos tempos de Adorno e Arcaima, a indústria cultural nada mais faz que hoje tanto se defende, não é? Quer dizer, os mistérios da cultura, por exemplo, a defesa da indústria cultural, das indústrias culturais. Nada mais faz do que simular a satisfação das necessidades que ela própria a constituir. O que é industrial no cinema não são os filmes, são os espectadores, não é? A grande invenção do cinema industrial, deste cinema industrial e representativo, é a invenção do espectador e do público. E, por cá, enfim, sobre este assunto, o Ronaldo de Iveira dizia que públicos são os orinais, não é? Portanto, o outro lado do público. De facto, o público é, a ideia de público é, essencialmente, produzida para satisfazer os interesses desta indústria, indústria que tem o termo, o adjetivo cultural, mas que é, na verdade, uma indústria como as outras, não é? Daí que seja, portanto, tão libertador e emancipatório o confronto com a imagem liberta destas nazis e que, seguindo o caminho da luz, nos transportam para experiências de distribuição e compreensão muito diferentes às comandadas pelo sentido e, muitas vezes, infelizmente, na fronteira da disrupção. Renovando, portanto, a lembrança dos dispositivos mostrados por Godard, em cenário e eleição de passos, com a projeção frontal, não é? A projeção à frente inverte totalmente os termos e os diferentes agenciamentos de imagem que essa frontalidade, precisamente, possibilita. E, para que não se pense, enfim, que isto é só coisa do capitalismo tardio, vou-vos deixar numa grande cambalhota com uma última imagem, esta, não é? que é uma perversíssima anunciação, pintada por Bastiano Mainardi, pintor do ateliê do prolífico Guerlandaio, em 1482, na loja do Batisteiro e da Igreja da Cologiada de San Gimignano, uma cidadezinha muito particular entre Florentes e Siena, que se recomenda muito, muito conhecida pela sua sustentabilidade de pastores, e é uma imagem fantástica, na qual soam muitas as questões sobre as quais aqui falámos, muito em especial a vontade de subverter a seu mecanismo narrativo e ilusionista da imagem que a coloca sob a dependência hermeneutica de um gesto imediatamente interpretativo. Como se vê, Mainardi pinta tudo muito bem, isto é uma anunciação como as outras, não é? Com os personagens colocados nos itens habituais, nos cenários habituais, no entanto, Mainardi sugere que o anjo transporta, em Tromplay, o clássico jardim da anunciação, mas como cenário, convertendo-o assim, enfim, acho que talvez não se consegui ver aqui no tom, eu não sei o que é que vocês veem, mas, como veem aqui, há uma sombra, não é? de uma espécie de um telão, parece um telão, que o anjo transporta aqui nesta... Convertendo-se em toda a cena subitamente, numa contemporânea cena de teatro, é vendo o abismo para nunca mais o fechar, sobretudo considerando ser esta uma pintura de exterior, cuja luz é absolutamente idêntica à luz do próprio local. O que é muito, muito curioso é que neste sítio há uma reconstrução da igreja de São Geminano, e em particular esta loja, e, ao contrário do que se vai acontecer, não é? Portanto, não é a pintura que faz um Tromplay do sítio, é o sítio que faz um Tromplay da pintura. Portanto, a reconstrução é feita de forma a que o ladrilhado da parede emite, de certa maneira, o ladrilhado da parede do fresco, não é? A par com muitas e muitas outras, esta é mais uma arcaica voz em conformismo, cuja contemporaneidade esta exposição permite justamente a recolocar. Feita há quase 600 anos, esta é uma imagem que a luz de madeira liminal põe em cena um dispositivo que podia ter sido concebido com tanto mesmo. Parece-me que são gestos deste tipo, não é? com a visualidade a interpelar e a perverter de todo o sentido, de todo o sentido harmonético. Mas, pergunto eu, não é isso que é ou deveria ser uma imagem. Isto é um trambulhão fenomenológico na cadeia de sentido, muito para além das suas funções representativas e muitas vezes esconderá-las. Bom, quero-vos deixar só, finalmente, com seis obras que podem ter interesse para alguém que estejam. Algumas delas muito conhecidas e quase incontornáveis que foram a minha companhia nesta viagem. O Lobo e o Lobo Tuzzo, do Arte, de 82, imenso livro sobre, entre várias coisas, o fotograma e o seu poder disruptivo, que desenvolve muito o que o Arte havia já explorado há dois ou uns anos, na Câmara Clara, atualmente com o conceito de puncto, que deve ser. E o Alantra Images do Blues, de 2002, obra decisiva sobre a migração das imagens e a transformação do sentido entre suportes, fotografia, cinema, vídeo, artes plásticas e instalação. Depois, este recente Surface, de Juliana Bruno, de 2014, um grande e fechamento de exploração sobre os ecrãs e as suas fonologias, um livro subpreendente, sobretudo ao nível do arquivo. E, na mesma linha, este Screen Dynamics, que é uma coletânea preciosa de textos mais especificamente centrado nas metandorfoses contemporâneas do Becânico e os seus efeitos disruptivos nas lógicas de percepção contemporânea. E, finalmente, estes dois livros, o magnífico que eu já referi e muito desconcertante Atomic Light, uma grande obra sobre a fonologia do e-visual, e do clipe de chama de luz radioactiva do século XX, que é um livro fantástico. E este belíssimo paciente reportório de formas de existência do cinema fora dos específicos limites, Exibiting Cinema in Contemporary Art, da Erika Balson, um interessante prolongamento da obra do Glor, que já aqui já foi de ser. Bom, e é quase tudo. Eu não resisto a mostrar uma pequena coisa que faria mal acabar sem a mostrar, que tem a sua importância. que tem a sua importância. E aí, o que a sua importância está sendo de ser? Sortei da Zuzino, a terceira versão, porque é que eu não sei muito bem o que eu mostro aqui, mas há uma razão, enfim, eu vou tentar lá chegar. Esta é a terceira versão do Sortei da Zuzino, os Lumière chamaram isto duas vezes durante a semana e finalmente fizeram uma terceira versão no fim de semana, no domingo. E esta é a razão porque as mulheres são tão bem vestidas, porque são vestidas com roupa de domingo, não é? Portanto, tudo está perfeitamente organizado, os Lumière parece que eram péssimos patrões, não é? Portanto, as pessoas... é quase marcial o filme, não é? As pessoas estão hiper... cumprem desculposamente as instruções que lhes são dadas e há, no entanto, um elemento que é muito perturbante, que é o cão, não é? É o cão da Sortei da Zuzino, que tem um comportamento... não sei se querem ver o filme outra vez, tem um comportamento extremíssimo, não é? Sai a correr lá dentro, ninguém o apanha e depois passa por baixo da imagem e finalmente acaba... é ele que acaba o filme, não é? Ora bem, este cão não é provavelmente um acidente porque o Lumière, nas duas versões anteriores, há também o cão, não é? Também há o cão. E, portanto, quer dizer que ele mudou tudo, não é? Mudaram tudo, a roupa das pessoas, o que acontece no plano, não é? Porque nas versões anteriores o plano é muito mais uma saída da fábrica do que neste caso, não é? Portanto, é uma saída do trabalho, neste caso é uma saída, eu diria, encenada do trabalho, mas o que não mantém-se? Portanto, isto é, há um desejo de uma certa salvajaria, não é? Uma salvajaria fora do canon, não é? Representativo, porque quando o cão aparece, anything else, qualquer coisa pode acontecer, como de fato acontece. Nas versões, em qualquer das versões, o cão nunca faz, obviamente é a mesma coisa. Aliás, nesta versão, ele empurra o trabalhador que o está a segurar pelo lateral. Não há de performativo neste acontecimento, neste filme, que eu acho que encapsula essa potência que o cinema permite, mas que está sempre a ser amordaçada, ou arregoada, ou vigiada. E, portanto, para mim, esta exposição, como aliás algumas outras, enfim, eu tentei, por exemplo, o caso do Tarrela, esta exposição, ela acorda essa vontade de pensar a imagem fora do aperto, do tributo que trabalhar no cinema obriga. Trabalhar no cinema obriga ao pagamento do tributo. E esse tributo é o tributo com uma aliança, o tributo de uma aliança com esta industria cultural de produtos formatados e que, eventualmente, a arte poderá fazer descravilar. Como no caso do 24-hour cycle do Douglas Gordon, ele escolhe esse objeto porque o filme, ele próprio, tem em si a potência desses carregamentos. Não sei se virá alguma vez a obra do Gordon, mas ela é absolutamente coerente, é absolutamente coerente com a energia que está nas imagens. E, portanto, projetar aquele filme, de uma hora e meia numa sala ao vê-lo, não é que na televisão, é atualizá-lo de uma certa maneira, atualizar a sua potência de uma certa maneira. Portanto, há muito a esperar, há muito a esperar do cinema adormecido, não é? O cinema que está adormecido porque ele, a sua potência artística, eu quero-me falar nesse termo, pode ser recordada das formas mais surpreendentes. É um pouco o sopapo que eu levei, eu lembro disso, em San Gimignano, quando vi esta industriação, que é totalmente erótica, na verdade. Erotismo visual, não é? No sentido em que tudo parece igual a tudo e a nada é igual, de facto. E é por isso é que eu digo que algo que disse que me dá de ontem. Bom, isto é a minha parte da conversa. Eu agora estou aberto, pronto, não estou aberto, estou fechado, mas estou muito disponível para vos ouvir. e mais do que os me vão interessar, não sou eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos Bom, muito obrigado, Mário. Para que se pudesse ter agora um espaço, para dar esta apresentação, podemos começar com o João Mário. E também, se pudesse parecer um pouco com esta oposição entre o Gabinete de Curiosidades e o que te chamaste como um dispositivo, que pode aderir. Não, eu acho que o gabinete de curiosidades, eu acho que é muito interessante, não é? Mas é algo que não tem o tipo de proposta concertual que só esta exposição tem. É evidente, claro, que as pessoas podem visitar a exposição com um gabinete de curiosidades, porque eu acho que ela permite isso. E é bom até que isso aconteça. No entanto, há um veio conceptual que faz-se pensar nesta hermenêutica, nesta questão de uma necessidade de pensar as imagens que eu vi e como é que eu posso fazer a minha matéria nominal a partir das experiências que tive e das imagens que vi, que são, na verdade, experiências luminais, não é? Quer dizer, aquilo que eu mostrei, eu lembro-me sobretudo da, por exemplo, da Capela Médici, filme-lhes, por exemplo, luz, não é? Luz, porque também só se pode experimentar no silêncio e no vazio. Mas é um sítio, como sabe, enfim, quem conhece a Capela, é um sítio, é o vazio, é o vazio, não é? É o espaço, não é? O vazio. E quem cria o vazio é a luz, não é? A luz é cria esse vazio. E, portanto, nesse sentido, o que a exposição permita é uma transmissão da sua própria conceitualidade, ou do desejo de conceber, desejo de conceber. E assim, nesse sentido, diferente do euerente de curiosidade. Eu não queria estar aqui a me utilizar a conversa, mas podes, se calhar, te falar um bocadinho de como é que fazes isso nos teus filmes, não é? Há pouco tempo fizeste um filme sobre a... sobre a vieira... Ah, eu não faço. Eu não faço. Eu estou a falar de cineasta. Eu já sou de outro tempo, não é? Já não tenho imposto de fazer isso. Porque eu acho que há neste momento uma possibilidade de refazer o protocolo do cinema. Por exemplo, a instalação do Apichatpong, que é claramente uma provocação, um inconformismo total com acertar que o cinema é para ser projetado num ecrã e essa dimensionalidade é um... e que coisa termina aí? É fantástico. Mas é uma coisa realmente de alguém... é um cineasta cuja... nem se pode considerar bem um cineasta. É um tipo que sempre trabalhou entre a arte, a instalação e o cinema eventualmente. Os filmes são instalações e as instalações são filmes, não é? Portanto, eu não... já não consigo fazer isso. Admiro muito isso. Já não consigo. Como eu acho que há muito artista... Exato, eu não concordo contigo. Acho que tu tens momentos no teu cinema em que fazes isso. Não, está bem. Com uma certa escala. Pronto. Não sei. E aí, talvez... como é que tu vives essa... eu acho que tu fazes, em certos momentos, de certos filmes. Mas é curioso como é que tu vives. Como é que tu falas e não é só aqui... não falaste só aqui, não é? Para quem já assistiu às tuas aulas ou para quem já te ouviu ou te ouve no outro espaço ou até mesmo a falar sobre os teus filmes. Mas como é que tu vives essa... uma disjunção de falares de uma coisa e às vezes seres obrigado... A fazer outra. A fazer outra, mas não preocupam, não é? Pois. Não sei. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas... Eu trouxe aqui, do lado do cinema, não muita gente, mas gente que o admiro muitíssimo por essa possibilidade de materializarem o que pensam. E muitas vezes pensarem na materialização. Como é o caso do Godard. Quer dizer, o exemplo do Godard para mim é um exemplo muito claro, porque ele faz um filme chamado Passião e sente-se obrigado a fazer um filme chamado Cenário do filme Passião que esclarece as contradituições e a dialética na produção desse primeiro filme, não é? E, portanto, isso é um trabalho, não é? E, aliás, no caso do Godard é a mesma questão do trabalho, não é? Trabalho, trabalho, não é? Trabalho. E, portanto, não há muitas condições, não é? Para conseguir, nem muito tempo para conseguir isso. Eu sou, quer dizer, sou uma pessoa das duas dimensões, muito, não é? E, portanto, aliás, cada vez mais, cada vez mais. E isso é... considero que há uma limitação. Acho que o cinema não termina nas duas dimensões. Há uma coisa que tem a ver com três e quatro dimensões. Mas isso abre para outro campo, outro campo de experimentação que não é o meu. Eu sou uma pessoa do ecrã, de facto, da grande projeção. Mas reconheço que a grande força está para lá, nunca está para lá disso. Certo? E é preciso, acho que eu, fazer isso para libertar as pessoas, não é? Acho que é interessante na arte. Não é arte. A arte não interessa a nada, não é? Sobretudo, eu acho que não temos tempo para conseguir ser estudadores da arte contemporânea. Não é possível. Eu acho que há... o género artístico é essencial por aquilo que provoca nas pessoas, não é? Pelo... pelo facto de ser... libertar as pessoas ou aprisioná-las, não é? Eu acho que em geral, por exemplo, sei lá, se ouvir um filme de Spielberg, que é um exemplo que se dá sempre, não é? São filmes feitos para prender as pessoas, não é? Prender as pessoas. Começando mesmo para pagar o bilhete, não é? Pagar o bilhete, entrar na sala, depois fora. Quer dizer, o cinema... o cinema não tem que ser isso, não é? E se calhar para não ser isso, é melhor fazer-se noutro sítio, não na sala de cinema. Isso obriga ao compromisso com uma indústria totalmente montada para que as coisas sejam feitas de uma maneira e não de outra, não é? Acho que se hipotocou muita coisa, não é? Durante o processo da história do cinema hipotocou-se muita coisa. E, portanto, é muito difícil, hoje, desibotecar. Porque eu tenho de mostrar aqui que, sei lá, um filme como Uncle Joseph, Movie Picture Show, é fantástico, não é? Em nosso sentido, hoje, é um filme que mostra um espectador entrar dentro do ecrã, desmontar aquilo tudo. Ora bem, para isso acontecer, é necessário que a humanidade que viu, via aqueles filmes, estivesse totalmente preparada para a naturalidade desse sexto. Que é uma coisa que, hoje, se alguém, num filme, de repente aparece, rasgar num ecrã, se calhar, fosse sentir isso de uma forma muito menos natural do que deveria ser. Não sei se não me fiz a entender, mas... Quer dizer, a ditadura é muito mais forte do que nós pensamos. e cada vez é pior, cada vez é pior. Basta ir, por exemplo, ao ICA com o projeto de um filme desmaterializador ou um filme fora do camera. O que é que acontece? Uma série de crimes que existem no processo de produção do cinema e de circulação, de exploração do cinema, fazem com que seja muito difícil libertá-lo. E, se calhar, só os artistas é que o podem fazer. Se podem ajudar os cineastas a libertarem-se dessa única forma de... Como diz o Godard, não é? À frente e atrás. O projetor pelo rabo, não é? O projetor pelo rabo e as imagens à frente. E o espectador pelo meio já me figura... Fantástica. Fantástica de terror, não é? É quase ridículo que, no século XXI, estejamos condicionados a esta... esta... experiência sistemática e repetitiva. João Mário, apesar do seu lamento sobre... a maneira como... no início do século XX o cinema foi capturado por um modelo narrativo e até um modelo de reprodução fotográfica, é interessante que muitos dos exemplos que... vários exemplos que mostram são de... cineastas que se aproximaram muito do campo da arte, no caso do Godard, ou então... no caso do Ok de Japão, e há muitos outros que iniciaram um cinema diferente. Apesar de tudo, tentando reverter esse seu lamento, há uma espécie de... ao mesmo tempo, há uma esperança de uma retoma de um cinema, não é? que repensam o seu dispositivo e os elementos e a matéria com que os dispositivos trabalham, em particular a luz. Há muitos exemplos de artistas desde os anos 60 que começam, precisamente, fugindo a esse modelo narrativo e esse modelo fotográfico, do Brackets ou até o Anthony McCall, começam, precisamente, com os elementos fundamentais do projetor, que é o controle da luz, o desenho da luz. Apesar de tudo, há uma esperança. Não, eu estou de acordo, mas isso tem a ver já com um vício, um bocado pessoal, diria, não é? Portanto, eu, que nunca fiz história de arte na vida, tive o privilégio de trabalhar, por causa do argumento de um filme, O Processo do Rei, tive o privilégio de trabalhar com Daniel Arras, que é uma pessoa que, em geral, as pessoas conhecem. Portanto, na altura, ele era, de facto, a figura, na história da arte francesa, que iria suceder ao Chastel, não é? Portanto, depois as tricas, na história da arte francesa, são particulares e as pessoas fraqueiam-se umas às outras, mas o Arras era um tipo, de facto, absolutamente fantástico e muito, e, na verdade, eu aprendi com ele, aprendi um bocado essa, o prazer da perversão na arte, não é? A ideia da pessoa trabalhar numa coisa, mas, na verdade, não a fazer, não a fazer, não a submeter completamente às regras da coisa. E se há um momento, na verdade, é o Arras que me faz descobrir o fresco do Mainardi em São Jiménie, está escondido numa loja, e, portanto, muito atento a esses momentos, a essas vibrações, essas vibrações que são feitas dentro do sistema, mas que anunciam uma desconstrução do sistema. Portanto, é nem sempre que me interessa o trabalho do Opichat Pong, porque o Opichat Pong, ele mete-se com o sistema na sua máxima dimensão. Aquilo é mesmo muito forte, quem viu a instalação do São Luís, não é? O Fivarone. Aquilo é fantástico, aquilo equivale, enquanto espetáculo, é um equivalente, em força, a um filme de Hollywood, não é? Só que é totalmente feito, desconstruindo, esses gestos de desconstrução, pelo menos não. Eu percebo a pergunta do Sérgio, mas eu sou mais frio em relação às experiências da arte no interior do cinema, que se colocam totalmente fora deste mundo representativo e institucional. Mas é uma questão pessoal, eu reconheço que a sua pergunta tem toda a razão de ser, não é? Eu é por uma questão, eu falo-lhe no erotismo que isto tem, uma certa dimensão erótica que sou muito sensível, não é? E, portanto, eu gosto que me manipulem desta maneira, que me metam à frente dos olhos uma coisa que parece que é uma coisa, mas não é, não é? Sei lá, o 24-up-cycle tem isso mesmo, não é? Eu estou a ver uma coisa que conheço já por ter visto dezenas de vezes, estou a vê-la outra vez desconstruída, não é? E numa outra coisa. E isso faz-me ter esperança na possibilidade de trabalhar dentro do cinema, fora dos limites que a indústria de filmes lhe estabelece. e é possível trabalhar, não é? É possível trabalhar. Eu pedi-lhe trazido cá outros exemplos, por exemplo, um tipo que eu gosto imenso, que é o Ken Jacobs, não é? Que é alguém que trabalha desde os anos 60, e em particular agora com uma série, e eu, enfim, não sei se posso, se tem ligação à net aqui ou não. Não, é? Não vou ligar. Cristina, tem uma ligação à net aqui? Eu posso tentar, se é possível. É um minuto, é um minuto. E fica... Por causa de hoje tenho aqui até o endereço. Eu já vinha preparado para a sua pergunta, não é? Por isso é que aponta aí o endereço. Estou a brincar, Rick. Eu vou só mostrar num deles. Eu gosto muito deste, não é? Aqui? Agora... Isto para mim é cinema, não é? É um cinema. Eu acho que nós, para vivermos cinema, pagamos o preço do compromisso com uma forma de contar o mundo que nos obrigam a engolir, para termos a experiência do cinema. Isto não precisa disso, não é? Não há aqui nada que, a não ser mesmo o cinema na sua forma mais tátil, não é? Essa dimensão háptica do cinema, que eu acho que está no cinema dos meus filmes. Por exemplo, estou a lembrar de um filme de Lumière que eu gosto muito, chamado Sortie du Por, que é um filme em que nós vemos um barco a sair para o mar, na arrebentação, as ondas vão batendo no barco e há uma onda que eu acho que vai virar o barco. Só que o filme acaba porque não há película suficiente. E, portanto, isso, para mim, isso é o cinema, não é? Isso é o gesto do cinema. Não há fechamento, não há fechamento. Não tem que haver fechamento. Pelo contrário, pelo contrário. O cinema disso é uma forma de abrir e não fechar. Porque tem essa potência, como vimos aqui, não é? Eu, esta rapariga, não sei quem é, mas sei lá, posso aqui mostrar, não sei. Mas há uma vida, não é? Há uma vida, não é? Que é dada pela, pelo, pelo exercício do cinema sobre esta figura. Chama-se eternalismo, não é? Isto é. Mas isto é um exemplo de um cineasta que eu prezo muitíssimo, chamado de um instrumento inteligente americano, chamado Ken Jacobs, que tem um trabalho longuíssimo, em particular um filme chamado Tom Tom da Piper Sun, que é um trabalho que ele fez de desconstrução, em close-up de um curto filme de 1905, em que ele trabalha os múltiplos planos que esse filme tem, não é? Os detalhes que se podem fazer em cada plano, em cada imagem e as narrativas que surgem a partir daí, que são infindáveis, não é? Infindáveis. São acontecimentos, não é? Portanto, o cinema, eu acho que, nesse sentido, esse cinema de que eu estou a falar, que é um cinema um pouco mirífico, não é? Digamos assim, tem uma solididade muito grande com as peças que o Sérgio expõe na sua reprodução. Portanto, isto é, é tentar justamente fazer com que o cinema seja olhado como matéria iluminal, não é? E, portanto, e não apenas com uma máquina de contar e reciclar histórias. Isto é apenas o pretexto para pôr uma indústria a funcionar, não é? Para o Spielberg fazer um filme, é necessário muitos milhões de dólares, eles têm pedido a algum sítio. E, para isso, é preciso que haja outros filmes e que haja pessoas a pagar bilhetes e por aí fora. Portanto, é uma cadeia que não faz sentido, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. O Kiaro Stani, quando estive em Lisboa, dizia numa debate na Cinemateca que todo o cinema dele cabia num fotograma, financeiramente, num fotograma de um filme de Spielberg. Portanto, todos os filmes dele custaram menos do que custa um fotograma de um filme de Spielberg. E, portanto, acho que a racionalidade está aí e que isso precisa de um gesto de reposicionamento. Eu, por exemplo, acho que o único cineasta na história portuguesa que recebeu um financiamento em 78 do IPC da altura para fazer um filme experimental. Portanto, eu posso voltar à história porque, quer dizer, ela é esclarecedora. Eu era um miúdo na altura e meti um projeto no IPC para fazer um filme de Super 8 sobre o meu avô. Era um Super 8 porque, naquela época, era um filme de família. Tinha muito a ver, aliás, com o filme do Rodares chamado O Merodeu, que é um filme de família também. Enfim, é um vídeo. Portanto, um vídeo, aliás, são dois vídeos, não é? E eu coloquei o projeto no IPC e, no IPC, que na altura era dominado pelo sindicato, da teatro cinematográfica, etc., na reunião do júri, não é? Depois contaram, não é? Na reunião do júri, houve uma espécie de mutim dizendo que aquilo não podia passar porque o IPC não financiava senhores metal e fora. E quem se levantou e disse, olha, a Sofia, que era presidente do júri, disse, se este projeto não passar por essa razão, eu admito-me, não é? E, portanto, o projeto era um projeto muito barato, era um filme de Super 8, embora era uma longa metragem, tinha 90 minutos, mas era mais barato de qualquer outro projeto e, portanto, o filme passou. Mas é o único filme experimental que foi, digamos, financiado por um plano de produção do IPC. Porque era em Super 8, porque era por aí fora, não é? Só para dar um pouco uma imagem de como é que num país, na altura, digamos, em plena revolução, estes argumentos totalmente conservadores eram veiculados por figuras que tinham a responsabilidade política de pensarem numa outra forma de fazer cinema, de um mostrário e daí fora. Portanto, é uma ideologia que está totalmente espalhada na indústria do cinema e à qual é muito difícil sobreviver. Agradeço muito a vossa companhia. Foi um prazer preparar isto. Sem esta necessidade, eu nunca teria pensado nisto tão seriamente, não é? Portanto, nesse sentido, agradeço muito. Bom, muito obrigado pela vossa presença e... Muito obrigado.